Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão circulando por aí. Essa semana já começa a Copa do Brasil, já começa a Pé-Libertadores, mas vamos falar do Cariocão 2018 e vamos falar agora do jogo do Botafogo contra o Boa Vista. Botafogo ganhou e Botafogo é líder, Botafogo jogou o líder, que era o Boa Vista contra o vice-líder, que era o Botafogo. Como o Botafogo ganhou com gol de pênalti do Brenner, 1x0, o Botafogo passou para a liderança do seu grupo, que é normal de ter um time grande como liderança. Então vamos falar, torcida da estrela solitária, vamos falar desse jogo. Galera, como eu sempre faço, eu sempre faço após o jogo ao vivo. Infelizmente, nessa rodada eu não consegui fazer ao vivo jogo nenhum, porque eu estava no evento, estava no casamento do meu irmão no sábado, não consegui ver o jogo do Flamengo e do Vasco. No domingo, como eu moro muito distante dos meus familiares, eu acabei fazendo visita aos meus familiares, então eu não tive como ver os jogos. O que foi que eu fiz? Eu gravei os jogos e vi os jogos depois ao chegar em casa. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, fazendo análise do pós-jogo do Botafogo. Mas pode deixar, galera. Eu não sou daquele tipo que escuta os comentários de um e outro, pega o que é melhor e fala aqui. Eu falo o que eu vejo. Posso estar falando um monte de bobagem, mas eu falo o que eu vejo no jogo. Eu faço análise do jogo. Essa é a função da resenha com uma galácia. Então vamos lá falar do jogo do Botafogo contra o Boa Vista que o Botafogo ganhou. Bom, galera, o jogo não foi bom. O Botafogo ganhou, mas o jogo não foi bom. Porém, porém, na minha análise que eu estou fazendo do jogo do Botafogo, o Botafogo vem evoluindo. Porque o Botafogo está em uma transição de estilo de jogo. E não vai ser de uma hora para outra. Eu venho falando aqui direto. Não vai ser de uma hora para outra. Está mudando. E esse novo estilo que o Felipe Conceição está colocando no Botafogo depende muito da parte física. O time depende muito da parte física. Então, quanto mais, quanto melhor fisicamente o time tiver, melhor esse esquema vai se encaixar. Melhor os jogadores vão exercer as suas funções nesse esquema. Porque o esquema do Felipe Conceição é o 4-1-4-1. Esse 1 é o Matheus Fernandes. Que, por vez, ele troca com o João Paulo. Ele troca com o João Paulo. Ou seja, é um meio de campo menos pegador que o meio de campo do ano passado. E o meio de campo que o Matheus Fernandes e o João Paulo jogou o ano inteiro, de 2017 e de 2016, com o Rio de Ventura. Então, leva um tempo. E, para isso, como eles não são marcadores de gol lindoso, leva mais um pouquinho de tempo. Principalmente na parte física. Ele está jogando com o mesmo time. Está sempre colocando o Marcelo ali, que está indo bem. Porque o Carle está sentindo alguma coisa. Entra o Igor Rabelo. Tem o Igor Rabelo com o Marcelo, o Gilson e o Arnaldo. Tem ali no meio João Paulo, Matheus Fernandes e o Valência. Sendo que Valência e João Paulo ficam mais fixos. Nesse 4-1, o 1 é o Matheus Fernandes. E o 4, João Paulo e o Valência. Do lado direito, o Pimpão. E olha, o Pimpão sempre jogou do lado esquerdo. Ele jogando do lado direito. E o Luiz Fernando do lado esquerdo. Boa contratação. Está valendo a pena essa contratação. E o Bremer na frente. 4-1, 4-1. Só que o que acontece? É o Valência e o João Paulo flutuam bastante. E os dois jogadores de ponta... E eu falei isso muito ano passado. Eu falei muito isso ano passado nos jogadores que têm jogadores abertos pela ponta. Falei muito. Falei do Flamengo disso. Falei do Palmeiras. Falei muito. Quando você joga dois jogadores pela ponta, você tem que botar os caras abertos. E dentro do time adversário. Por quê? Quando você coloca os dois jogadores abertos dentro do time adversário, você obriga o lateral do adversário a sair um pouquinho da área. Ou seja, você abre a marcação, a linha dos quatro defensores, você abre um pouquinho. E você obriga o lateral a ficar mais preso. Com isso, naquele espaço entre o lateral e o zagueiro, é onde os dois volantes, os dois laterais do Botafogo podem entrar. Principalmente porque os dois têm muita velocidade. Então, ele vai entrar naquela brecha ali entre o lateral e o zagueiro. Então, é isso que ele está fazendo. Só que, para isso, quando tiver a subida de um lateral, um dos volantes, ou do meio de campo ali, o Valência, quando subir pelo lado esquerdo, tem que voltar alguém. O Valência tem que voltar para poder cobrir, para o João Paulo poder subir. E isso depende de sincronismo, depende de tempo, e depende, o que eu estou falando aqui, condicionamento físico. O jogo foi bom? Não foi bom. No primeiro tempo, não foi muito bom. Mas, no primeiro tempo, o Botafogo teve a melhor chance. Aquelas duas bolas na trave, aquelas duas bolas na trave, e aquele lance do pimpão de bicicleta, que muitos acharam pênalti, outros não acharam pênalti. É, realmente, quando o pimpão joga a bola para cima, dá para perceber que o jogador do Boa Vista empurre e desloca ele no ar. Acredito eu que, se isso fosse fora da área, o juiz ia marcar a falta. Acredito que o juiz deu uma amarelada. Mas, o que eu vendo, e depois a gente analisando, é, eu daria pênalti naquele lance. Eu daria pênalti naquele lance do pimpão. Bom, foi um grande momento. O Botafogo teve bons momentos. O Boa Vista teve chance. O Boa Vista pressionou principalmente pelo alto. O Botafogo está com problema pelo alto. Mas, o Boa Vista teve chance. O chute fora da área, cruzamento dentro da área. Falta aquelas laterais. O que eu falei com o Igor Rabelo, no jogo passado, estava tendo que sair muito para cobrir as laterais, estava ficando um buraco. Nesse jogo já melhorou um pouquinho. Até porque o Boa Vista, porque eu falo sempre, quando um time não quer jogar, quer só se defender, o jogo acaba ficando feio. Porque só joga um time, outro time fica só no quanto ataca. E o Boa Vista fez isso. E o Botafogo fazia muito isso ano passado. No jogo Vasco-Flamengo, o jogo ficou muito feio, porque o Vasco não quis jogar. Quando o Vasco tentou se abrir um pouquinho para jogar, o jogo deu uma melhorada. Porque quando um time não quer jogar, o jogo fica feio. Fica feio, fica muito limitado no time só. E se esse time que quer atacar, também não tiver uma condição técnica muito boa, vira uma pelada. E o jogo do Botafogo não foi, tecnicamente muito bom. Até porque o time do Botafogo é um time muito pragmático. É um jogo... É um jogo muito engessado. Por quê? Os jogadores do Botafogo não são um primor de habilidade. O João Paulo tem técnica, o João Paulo tem técnica. O Ado Pimpão é um atacante pela ponta, mas ele não tem muita técnica. Ele tem força e faz o basicão. Faz o basicão. Luiz Fernando parece que tem mais habilidades que o Pimpão. O Brenner não tem essa habilidade toda. O Valencia até tem habilidade, mas também não é esse primor. Ou seja, os jogadores não conseguem fazer jogadas muito diferenciadas. Eles fazem o basicão ali. De vez em quando o outro pode fazer uma coisinha a mais, mas não é o normal. O normal é fazer aquele cadenciamento, é fazer aquele básico. e de fazer um básico legal, funciona. É o que o Botafogo está fazendo. É por isso que o Botafogo depende muito da preparação física. E o Botafogo jogou contra o Boa Vista e mereceu ganhar, porque o Botafogo procurou mais jogo. Teve alguns momentos que o Boa Vista partiu para cima, poderia até ter feito o gol, mas o Botafogo foi melhor. As chances do Botafogo foram melhores. O gol do Botafogo saiu logo no início do segundo tempo com o pênalti. Com o pênalti, porém, esse pênalti se é discutível também. Só que, o zagueiro do Boa Vista foi infantil, porque ele não precisava encostar no jogador. E olha o que eu estou falando. O lateral entrou na brecha entre a zaga e a lateral entrou por ali. Foi ele que sofreu o pênalti. E é isso que o Felipe Conceição está fazendo. Que não precisava o zagueiro fazer o pênalti. É só o zagueiro correr junto com o jogador do Botafogo, que a bola é sair. Mas ele foi infantil, o juiz marcou o pênalti, o Breno foi lá e fez. Então, torcida botafoguense. Na minha visão, o Botafogo está evoluindo sim. E está evoluindo por quê? Porque o condicionamento físico do Botafogo está melhorando. Quanto mais melhorar, mais o time do Botafogo vai evoluir, mais eles vão entender e mais eles vão poder fazer o que o Felipe Conceição está propondo. Então, o que eu vejo do jogo? O jogo não foi bom. Não foi bom. Não foi tão ruim igual os outros jogos do Botafogo atrás. O Botafogo deu uma melhorada. Não é para ficar completamente animado, mas pelo menos deu uma melhorada. O condicionamento físico está subindo. E isso vai melhorar o time. Botafogo mereceu vencer. É líder do grupo. E um detalhe, um detalhe. como eu faço a análise, e esse é o meu pensamento, tem time que começa muito bem, mas parece o balão japonês. Sobe, cai, fica. o Botafogo está subindo as escadinhas, pouquinho a pouquinho. E essa escadinha que o Botafogo está subindo para a sua evolução tática e técnica depende da preparação física, porque esse esquema vai depender muito do físico dos jogadores. E como o Botafogo não tem nenhum jogador fora de sério, algum jogador que pode fazer uma grande diferença dentro do jogo, o Botafogo não tem, todos vão ter que se ajudar. E ele vai ter que fazer aquele feijão com arroz, mas não precisa fazer um feijão com arroz puro, ele pode fazer um feijão com arroz incrementado, com sabor legal, com gosto legal, que dá vontade de você comer várias vezes. E é isso que o Botafogo está fazendo. Ele está subindo um pouco. E eu acredito, e eu acredito na evolução do Botafogo, porque está sendo uma evolução aos poucos, mas está subindo. Vai ter jogo que vai dar uma caída, porque o Felipe Conceição quer intensividade. Tem, tem, no primeiro tempo o Botafogo não teve muito isso, porque estava muito calor. O Botafogo jogou quinta-feira à noite, e jogou domingo com cinco horas da tarde. Estava um calor infernal. Então, no segundo tempo, quando deu uma amenizada na temperatura, o jogo deu uma melhorada. Os jogadores fizeram correr mais um pouquinho. Então, torcida Botafoguense, o Botafogo depende do que prepara o físico. Prepara o físico. E eu vejo, sim, o Botafogo dando uma melhorada. Nada exorbitante. Porém, eu digo o seguinte, em algumas coisas, é melhor pingar do que secar. é melhor ter elevar o seu ritmo gradualmente, mesmo que seja pouquinho a pouquinho, do que fazer assim e daqui a pouco despencar e ter que começar do zero. Então, o Botafogo tendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, mas está evoluindo. E, para essa evolução, o que precisa é de vitória. E o Botafogo conseguiu. E isso dá tranquilidade ao técnico, dá tranquilidade aos jogadores e, principalmente, a autoestima. Sobe. Aí as coisas começam a funcionar mais fácil, começam a andar mais fácil. Porque está sendo uma adaptação para todo o elenco do Botafogo. É uma mudança muito radical de um esquema para o outro. Então, meus amigos botafoguenses, essa foi a minha visão da vitória do líder Botafogo contra o Boa Vista. Então, meus amigos, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. Resenha com Magalhães. E qualquer novidade de contratação, há! Contratação. Não posso deixar de falar. O Botafogo fechou com o centroavante Chiesa, que já está no Rio. Deve ser apresentado amanhã. Então, Chiesa está no Botafogo. O Chiesa tem característica um pouco diferente do Brenner. Ele se movimenta muito mais do que o Brenner. Além de poder jogar pelas pontas. Então, é mais uma opção e mais uma característica que o Felipe Conceição vai poder colocar nesse ataque. E o Chiesa pode ajudar muito porque o Botafogo é um time voluntarioso que todos vão ter que se ajudar. E isso o Chiesa pode tirar proveito. Quem vai se titular? O Chiesa características diferentes. A princípio, o Chiesa parece ser mais jogador. Porém, o Brenner está num momento bom. Isso vai depender do jogo e do que o Felipe Conceição entende como um esquema. Nesse esquema, nesse esquema do Botafogo, o Chiesa parece ser um jogador que vai se encaixar melhor. Mas isso só em campo. Então, meus amigos, boa contratação do Chiesa, Botafoguinha. Boa contratação. Gostei. Então, eu volto aqui com outra. Parece que está vindo um Uruguai aí. Se confirmar o Aguirre, eu entro ao vivo e faço a minha análise do Aguirre. Eu não dou furo de reportagem. Eu faço a análise da contratação ou da dispensa. Se contratar o Aguirre, que é o Uruguai, eu venho aqui e falo. Então, meus amigos botafoguenses, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha comigo. Magalhães, estamos juntos. Um abraço. Tchau. Esse nosso amor Que é bom E o Brasil De, Oh, 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 berica,